Música Como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop, hip hop Cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop, hip hop Fazendo com a energia de 16, eu não tenho cara de 19, minha alma é século 10 Em nenhuma vida eu fico 9, fula de ponta na mesma batida Vai vir na prática que isso não corre, coletividade era pra ter vivida Cuide dos seus dedos que eles morrem, uma perca de tempo não nos morrem Mas é isso, mano, cê tá ligado que eu vou fazendo meu corre quando eu tava sozinha Faz o corre desde 16, vem que eu tava nas entrelinhas Mano, é isso que eu faço, já agradeço a Deus, já que tudo isso é um motivo de Sempre não desista, mano, cê tá ligado, eu sou muito emotiva Cê falou que eu era de canto, é isso que move minha vida mesmo Que a astrologia não entende todos os sentidos, mas eu sei muito bem que a falar dos cruz da minha vida Mano, tipo na encruzilhada, tô tipo o eixo hipologia Cê tá ligado que eu sou preto e vermelho, que isso sempre me cativa Mano, é isso que eu quero pra minha vida Faço meu rap, meu rap, style, hip hop, salvou minha vida O hip hop salva A alma que já chega Então se aconchega, parça E veja o que a vida tem Pra poder te entregar Sempre vá pregar o pé E quem quiser te atacar Se ataca sozinho, sozinho Aquele que tem vontade já impera Sabe na terra, na terra quem tá Vá fazer aquilo que tá disposto a pôr em plantar então Já que aqui estamos, aqui vamos melhorar Então já que aqui estamos, vale a pena gritar Por isso, o solo sagrado, a lisa mais a divisa Aquele que sabe muito, sempre improvisará Nem falo de MC, pois que a vida vai mostrar Que todos que estão aqui, tem muito pra conquistar E de EMA pro mundo, minha mensagem eu vou deixar O desluxo e vagabundo no Olimpo não pisar Do ouro um, ouro um, ouro um, ouro um, ouro um Pra todo aposente desencarficar Que é isso que nós vive, cê não pode contestar Do ouro um, cê veio longe, então Pode, pode Saúdo todos os ancestrais que nesse jão venham pisar Todos ovos, todos velhos, que agora vai fechar Um salve pro meu passe, meus passes, meus passes, eu vou passar Tá ligado e é desse jeito, mano, pega a visão Eu venho rimando sempre, comecei no saboão E a mente expansão, sempre com os meus reféns Colando corpos de verdade, que é fortalecimento A caminhada é profunda, todo mundo também é Nesse corre, todo mundo rei, todo mundo rainha E vai ganhar, e vai ganhar, e vamos, vamos Saque os espaços, tomando de assalto Conto o microfone, terra, universo, a minha mente também tá Então nesse elevado, nessa terra, eu vou me libertar Libertando sempre os orixás, fechando minha mente pro meu rap Eu sempre vou mandar Sempre vou mandar Só que tá ligado que essa terra é terra sagrada Até porque é difícil, ali nós faz pra levada Rap que corre na veia, cantando a tua entrada Sempre um passo depois do outro sem pressa Porque quem muito corre na curva, curva perde Cê tá ligado por isso e eu falo é isso Bagulho é louco, rap sempre é compromisso Sem ser omisso, cê sabe que quem Fecha, fecha mesmo, sabe o quanto Quando nós sobra, o quanto passa De veneno, entende que tava lá Jão, jão, gente que estendeu a mão Então pode par que venenosa vive É mó emoção Agora eu não sei nem como é que é Depois de um sol desse, né? Ó, 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 é uma satisfação Que feita meu coração Sabia que eu tô conversando Porque quando eu tinha começado na cena Só tinha três mina rimando, eu lembro disso Três mina que tava em alta e só o Teherão conhecia E eu pensei onde essas dinatas E o que que elas tava fazendo na cena É mó satisfação Vê tudo isso aqui acontecendo Vê que todo um corre no que eu tô fazendo O resultado já tá me trazendo Alma que eu não sei ar Sabe que aqui eu já vou avante Peço perdão, eu vou rimando e travando Garanto que esse é o que é fumante Mas, uma coisa que é foda GQRF, procura fundo Porque eu garanto que eu não tenho parentes Só me encontrei um horizonte Mas, só um parabéns para as mina Que cês me dão rimando pra caralho Tão pegando os caras Amassando igual folia E só dando trabalho Ô, 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 ô Pode pá Aqui nesse grill, a senhora Hoje chega, agora vai improvisar Com certeza, eu vou falar que tem Aqui desde ainda não Pode pá Em CNA e NJ também tinha Tamina por aí somar Isso que é foda parceira Faça isso aqui o dia inteiro Isso aqui é foda Que manreteiro Porque eu sei que o toco tá lá Com certeza todas de nós vai chegar E quando nós todas estiver lá A coxarra do céu na brasa Com certeza a gente vai folgar Minhas parceiras, a nossa satisfação Poder pá Chega aqui Em Morumbi Saindo de tria de favela Pra poder tá aqui Pode pá Hoje eu tô moro Pode gravar E assim eu vou, com a parceira no mundo, ela vai girar Tudo bem, eu vou pra representar a minha maior cultura Pra mostrar que cada um daqui tá fazendo do rap e a estrutura Isso que é foda, cê sabe que agora é o irmão Essa forma é uma impete que não vai dar Tanto que eu comecei lá em 2007 Boto as caras na rua, cê sabe que essa é a sessão Pra mostrar que é diferente, fazer uma diferença pelos irmãos E por isso que eu peço a Deus, que dá depressão nos livres E só pra terminar, venenosa e mineiro vive Sabe que eu faço isso, tem um tempo que eu tenho compromisso Por isso que eu nunca deixo minha pasta, as vezes vão e eu vou indo disso Você sabe que eu faço improvisado, por isso ele se prenda do meu lado Por isso que me salvou, quando não tinha ninguém, só os agravos amados Por isso que hoje eu escolho muito bem com quem eu vou andar Pra eu poder lembrar uns dias na minha vida dos sócios que não me ajudaram a chegar Não que precise de alguém, mas cê sabe como é As vezes bate a beija, se sente sozinho, faz parte, pra você evoluir Cê sabe o que acontece, é um puro rap que é que padece Só sofre style de rua, não é muito tempo, mas cê sabe que a alma só cresce Por isso eu nunca desisto, perco arma, não perco compromisso Cê sabe mano, Ari Falcão na voz e é isso Primeiramente obrigado por ter realizado o meu sonho, agradeço a todos vocês E segundamente, antes de tudo abato o abato 16 É isso mano, cê sabe que a BQ não fez papel de povo Enquanto voltar pra minha quebrada eu vou voltar com um sorriso no rosto Cê tá ligado mano bolado, agora eu mando a ideia Isso mesmo, e é isso que interessa, a raiz, o coletivo, todo mundo representando de verdade LGBT é nóis, capacidade Isso aqui é pra honrar uma pessoa toda É por isso que se chama Batalha das Venenosas Hoje nossa parceira não tá aqui pra assistir Mas ela foi a razão pra isso da que existir Então isso que nós vai propagando, diversidades se espalhando Tem gente que ainda tenta tá brecando Não vê que nós vai tá contra quem vier Porque isso que nós faz, isso nós faz com a fé E essa fé que é inabalável, esse momento inconstável Veste comigo em vários sentidos Porque na verdade foi por causa dela que eu olhei no espelho e entendi que eu consigo Então hoje o que a gente vai fazendo dessa forma A gente mostra que o hip hop transforma Isso daqui era pra ser sobre o zão Mas não vai ser enquanto nós não ocupar o mundão Por isso vamo lá, junte e avante Não vamo parar nem hoje, nem nenhum instante Em 2016 eu não tava bem Colei no show e conheci o rap Blue Size Nesse mesmo ano eu coloquei na Dona Nação E foi a partir daí que eu quis viver do Vegas Fui mudando a minha vida Colei no escritório Batalhas que eu passei onde o talento é notório Conheci a velha noza Conheci o demédio Parceiro que se foram coro Todo dia eu peço que eles estejam bem Em um melhor lugar Pode pá vai demorar Mas nós vai se encontrar Porque eu piso neste chão E pra mim ele é sagrado Por isso que é uma reza Cada vez que eu faço um patronizado Eu tô rezando, tô orando, pedindo pra nós vencer Mas eu sei que essa festa tá escrito vai acontecer Por isso nós tá aqui E cês vão pagar pra ver Batalhadas venenosas mostrando a fé Brabíssimo! Essa é a rapaziada 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 Lindíssima Inscreve no canal Ativa a youtube e o cantinho aí embaixo Certo? Certo? Pessoalzinho aqui no escadão Certo? Até a próxima Essa é a batalha de heredite Só tem que matar o nosso Batalha venenosa Entre seus nas venenosas Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Não vamos alís